As fusões e as confusões são inevitáveis em nossa vida. Temos que ter cuidado para que tais confusões não se tornem processos destrutivos e reversíveis. Temos que ter esse cuidado, porque a destrutividade encerra no interior dela, quando meditada, semente-se do processo de desenvolvimento, gerando em você e no outro ressentimento, mágoa, ódios não elaborados, desejos de vinganças, venenos da alma. Ou, pelo menos, objetos mentais, potencialmente venenosos, podem matar você. Podem matar outra pessoa também, mas certamente matará você. E alguém pode me dizer o que o outro pode realmente nos fazer de tão mal a ponto de nós querermos destruir a nossa própria vida? O que, meu Deus? O que alguém, que poder é esse que um outro teria de perpetrar contra a minha vida? Alguma coisa que fizesse com que eu mesmo destruísse a minha própria vida? A destruição que você quiser imaginar. Desde uma destruição que ataca o objeto de forma violenta e fisicamente, até uma destruição psíquica, em que você se esmaga ali dentro daquele relacionamento, porque tem medo. Por que tem medo? Só por isso, só por que tem medo. É só o medo e nada mais além do medo. As fantasias de segurança, que não existem, e um apego a ilusões que mostram, através dos sintomas e do sofrimento, e da própria presença do ódio, que também são irreais. Esse vídeo quer pensar uma questão que eu considero importante. É aquela que se pergunta, será que você não já pagou a sua cota de infelicidade na sua vida? Pare para pensar nisso. Todos nós temos uma cota de infelicidade. Eu vou dizer por quê, é claro. A infelicidade resulta do desejo que eu tenho. Que as coisas ao meu entorno funcionem, como minha imagem e semelhança, que realizem o meu desejo, que fomentem o meu prazer e o meu bem-estar. E a realidade que desdiz todo esse desejo. A pessoa fica infeliz. Alguém é infeliz. Quer fazer a vida do outro também, infeliz também. Alguém que é feliz porque tem um objeto que dá a ele ou a ela segurança, não é feliz. É só alguém que foge de encontrar a sua própria dor, a sua própria ferida interior, a sua própria fragilidade. Seu próprio calcunha de aquilo, se comi o dico. Alguém assim. É alguém que está desperdiçando energia. Acha que está feliz, mas no fundo não está. Basta que a realidade aqui, fora, faça uma pequena mudança e a pessoa se desestrutura do outro lado. E aí vem aquele horror de justificativas, de alegações, de sentimentos de que não tem reconhecimento, de que o outro isso, o outro aquilo. Mas o outro está ali só para ser um sedativo. E o outro sabe disso. Então, isso não pode funcionar. Então, se você pagou sua cota de infelicidade, se você está numa idade, depois dos 40 em geral, em que você se dá conta de que já chega, já chega de repetir o padrão destrutivo, já chega, porra. A vida inteira em busca de uma reparação projetada no objeto. Pode ser a vida inteira em busca de uma reparação, mas uma reparação do objeto interno. Não de um objeto externo que chega com a função de reparar os danos que eu sofri na minha história. O que o objeto externo tem a ver com isso? O que o outro tem a ver comigo? O que o outro tem a ver com meus traumas? O que o outro tem a ver com minhas fragilidades? Fazer análise, então. Para poder cuidar de si. Então, se você já pagou sua cota de infelicidade e aprendeu com a sua infelicidade, agora você está pronto ou pronta para experimentar a felicidade. Porque a felicidade só pode ser experimentada em contraste com a percepção de que um dia nós não nos sentimos felizes. Mas compreendemos que aquele dia ou aqueles dias fizeram parte de uma jornada para chegar até ali onde se está agora. Então, agora é ir para o abraço, como se diz no popular. Lembrando, tendo uma imagem freudiana mais séria, que impressiona os psicanalistas, pelo menos. Não sei se impressionam as pessoas, mas os psicanalistas impressionam. Vamos instituir um monumento, um falo em memória de nossa infelicidade. Para que todas as vezes que a infelicidade bater na nossa porta, a gente olhe e se não, não. Eu já erguei o meu monumento e eu estou reconhecendo isso aqui. Isso aqui é o passado voltando para mim. Olha como o passado volta. Olha como o passado não desiste em nenhum momento e se aproxima de mim de maneira sorrateira sobre diversas metamorfoses, mas agora eu estou habilitado a reconhecer as metamorfoses da infelicidade porque eu ergui um falo, um monumento. Eu instituí no meu mundo interno um objeto de referência, uma boia, um sinalizador que me diz, olha bem isso aí que está perto de você, hein? Sim, já sei o que é. Valeu, obrigado. Vai com Deus e a família sagrada inteira, meu querido ou minha querida. Porque agora não há mais tempo para repetir padrões de infelicidade que no passado foram importantes e houve aprendizado em função deles, mas agora esse tempo acabou. Você fica preso, fica preso nisso, preso no tempo. Fica preso num tempo de sintoma que não acaba nunca. E isso não pode funcionar a longo prazo. Então, se você já pagou o seu tributo à infelicidade, se abre então para a felicidade. E inicialmente a felicidade não é sentida como felicidade, porque é um padrão tão diferente das repetições do passado, é tão bom, não está acostumado ao bom, não está acostumado ao ótimo, não está acostumado a boa gargalhada, não está acostumado a sentir prazer em estar ali, está acostumado com o nariz torcido, a cara enrijecida, o mau humor oscilante. É isso que virou o normal da pessoa, o natural da pessoa. A pessoa não reconhece o bom, a gargalhada, a boa piada contada, a diversão, a não tensão. A não tensão. A pessoa não reconhece isso. Eventualmente pode reconhecer isso como tedioso, inclusive. Alguma coisa que é, não, não gostei, não, acho que não. Acho que esse cara não é legal, não, né? Não, acho que essa mulher não é muito legal, não, né? Não, claro que não, né? Claro que não, né? É bom? Não pode ser bom, né? Só é bom quando é ruim, né? Então, porque o registro que tem é o registro de emoções sentidas a partir da experiência do ruim, né? Então, se libertar disso, todos nós queremos, né? Eu quero ser feliz, né? Ah, não, eu sonho com a minha felicidade, né? Tem que se dar conta que ela é construída. Tem que se dar conta que a felicidade é construída. Ela não é dada, ela não é ofertada, ela não é princípio do prazer, que cai na sua perna, dentro da sua cabeça. Agora, ontem eu era infeliz e hoje eu sou feliz, né? É um processo, é uma conquista. É, sobretudo, uma percepção fina dos objetos mentais associadas à infelicidade, isto é, à destrutividade, a renúncia a eles, que não é fácil. Renunciar a eles não é nada fácil. E, ainda por cima, olha a arquitetura da dificuldade. Renunciar aos objetos mentais de destrutividade que davam fissura, né? Aquela adrenalina bacana, legal, né? É, renunciar a tudo isso. Porque o resultado disso sempre foi a destrutividade. E, ainda por cima, viver num contexto de espera de que novos elementos mentais possam ser consolidados na sua consciência, elementos mentais bons, né? De maneira que você possa agora experimentar realmente a felicidade. Eu usava uma fórmula engraçada, antigamente, pra mim. Quando eu tinha 40 anos, eu dizia assim, eu tenho 30 minutos pra ser infeliz. 30 minutos eu achava um tempo razoável pra ser infeliz, aos 40 anos. Aos 50, eu disse assim, eu tenho 15 minutos pra ser infeliz. Eu me achei bem generoso nesse tempo, 50, 15 minutos, né? Achei generoso, mas era realístico pra mim. Aos 60 anos, zero minuto pra ser infeliz. Zero minuto pra ser infeliz. Aos 60 anos, eu experimento coisas incríveis, que eu nunca imaginei que eu pudesse experimentar. Principalmente quando eu olho pros meus 30 anos, eu pensei assim, nunca imaginei que eu pudesse me tornar a pessoa que eu me tornei. E o que é me tornar a pessoa que eu me tornei? A pessoa que eu gosto de ser. Não é nada demais, né? Ou, 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 nada disso. É uma pessoa que eu gosto de ser. E só isso, e nada mais além disso. Eu gosto de ser a pessoa que eu sou. Eu tô contente com a pessoa que eu me tornei, a partir das meditações, das reflexões, da atenção cuidadosa e devotada aos meus processos psíquicos. E, sobretudo, aqueles aspectos de sombra, o meu pior de mim. E, sobretudo, isso. E, sobretudo, uma atenção sobre o meu pior de mim. Foi o meu pior de mim que veio me transformando no meu melhor de mim. E aí, então, justifica, de forma bem-humorada, a frase zero minuto, né? Zero minuto. Zero minuto porque só existe mesmo aqui e agora. Passando, inclusive, né? Passando. Então, pensa nisso. Obrigado por ter ouvido essa reflexão. E se você achou interessante, pensa nisso. Ah! Não gosto de pedir isso, mas vou pedir. Compartilha também, se quiser. Mas só se quiser. Obrigado. Não gosto de pedir isso, mas não gostar 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 de pedir isso, mas gostar de pedir isso, mas não gostar de pedir isso, mas 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 gostar de pedir isso Legenda Adriana Zanotto